que viveu aqui de 1932 a 2015, ele era graduado em medicina e odontologia, ele foi o propositor da ciência projeciologia e conscienciologia, ele também foi o fundador do Centro da Consciência Contínua, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, do CAEC, que é o local onde a gente se encontra agora, entre tantas outras ICs que ele ajudou a fundar. Ele morava aqui no CAEC, ele foi o propositor da Cognópolis, ele também foi o propositor da enciclopédia da Conscienciologia, onde ele deixou 2.019 verbetes escritos, ele tem milhares de páginas grafadas e publicadas, dezenas de livros, e antes dele dessomar, ele tinha deixado alguns verbetes prontos, mas que ele não teve oportunidade de defendê-los. Então, a gente, nesse mês, a Ciclociapes estava propôs que viéssemos aqui debater esses verbetes que o professor Waldo não teve aí condições de defender. E o tema de hoje, então, é justamente esse que comentei, que é do para-extrapolacionismo. Então, na definologia, o para-extrapolacionismo é a experiência para-fenomenológica de antecipação do próprio nível evolutivo ou a extrapolação para-psíquica ocorrida na extra-fisicalidade, ato transcendental ou para-fato marcante, seja a paraconsim projetada com lucidez ou paraconsiex durante o período da intermissão. Na pensanologia, nós temos o holopensene pessoal da extra-fisicologia, os paratécnico-pensenes e a paratécnico-pensenidade. Na fatologia, o extrapolacionismo intrafísico vivenciado e reconhecido pela consim lúcida. Na para-fatologia, a auto-vivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética e para-psíquica pessoal, a mega-projeção consciente, o encontro extra-físico com o serenão, a par-excursão a sociexes avançadas, o ato de testemunhar a manifestação de conciex livre, a transmigraciologia extra-física extraterrestre. Aí tem uma série aí no detalhismo de situações que a gente pode se aprofundar para entender um pouco mais esse tema. No final, aqui na argumentologia, o professor Waldo propunha a taxologia de 10 tipos de extra-polações, que vale a pena também a gente ler com calma, depois, se for o caso, debatê-las. E no final, na remissiologia, nós teríamos a autossuperação específica, o extrapolacionismo, a hetero-promoção evolutiva, a para-técnica e a para-excursão interplanetária. A extra-polação para-psíquica ocorrida na extra-fisicalidade, seja com a consim projetada ou com a conciex durante a intermissão, deve sempre ter bem identificada a razão de ser. Claro, ninguém vai passar por um fenômeno de para-extrapolação e não tentar entender o motivo. Você já vivenciou algum fenômeno atribuível ao para-extrapolacionismo? Quais os proveitos advindos da auto-vivência? E aqui, na mega-análise da equipe da Enciclo Sapiens, nós temos antecipação, para-fato, hetero-promoção, extra-fisicalidade, intelectualidade, abertismo, auto-experiência, auto-para-percepção, auto-para-psiquismo, auto-cognição, auto-aproveitamento, auto-potencialização, para-cérebro, para-preceptoria, mega-cons, para-pesquisa, para-tecnologia, para-fenomenologia, extra-fisicologia, e auto-dissernimentologia. Então, gente, a gente vai começar aqui o nosso debate. Temos algumas perguntas que já chegaram, mas eu queria ver com o pessoal aqui presente se alguém já quer fazer algum comentário, alguma colocação, ou alguma pergunta específica sobre o verbete. Esse é um verbete hard, é um verbete que puxa a cognição lá para cima, não só a cognição teórica, mas a questão teática, né, dessa situação. Então, a gente conta aí com o apoio de todo mundo para a gente poder debater da melhor maneira possível. Então, fica aí. Alguém gostaria de fazer alguma questão? Pode falar. No detalhismo, principiologia, na última linha... O princípio da inseparabilidade é muito claro. Me chamou muito a atenção a atenção dele colocar esse princípio no parastraturacionalismo. A gente não se separa mesmo, né? A separadora não se separou conosco. Espera só um pouquinho que acho que o som está falhando aí, Zilda. É, que às vezes é um problema do microfone. Dá uma trocada no microfone. Pega a outra. Passa para ela, Magda, ali, ó. Pronto. Então, chamou a atenção ele colocar esse princípio da inseparabilidade do grupo kármica nesse verbete para-extrapolacionismo e incluiu a extrafisicalidade, a extrafisicologia em todas as... Pelo que eu percebo aqui, em todas as suas acepções. Porque você pode ter um... Podemos ter um para-extrapolacionismo até com a CL. Isso vê... Como que a inseparabilidade do grupo kármica, que a gente vê tantas vezes como negativa, ela é extremamente positiva e assistencial. Então, você veja só. Você tem, inclusive, lá na parafatologia, o ato de testemunhar a manifestação da consciex livre. Então, dentro dessa sua lógica, até a consciex livre, que já passou pela terceira de soma, já descartou o psicossoma, ela continua. Você pode ter contato. E esse é o princípio da inseparabilidade grupo kármica. É a afetividade do grupo kármica. A afetividade. E as conexões não são apagadas. Nunca. Elas podem ser refeitas, reestruturadas, mas nunca apagadas. Então, uma vez feita a conexão, a conexão está. É bem isso, né? Mais alguém, gente, queria comentar isso que a Isilda falou? Tudo bem? Da inseparabilidade? Então, vamos começar aqui as nossas perguntas. Vem aqui uma de Portugal. Poderiam fazer uma analogia entre a para-excursão as sociexes avançadas, que está na parafatologia, na terceira linha, e os laboratórios conscienciológicos da mental somatologia e da para-educação? Isso está em laboratórioologia, na quarta linha. Então, olha, a pergunta para nós é vocês poderiam fazer uma analogia entre a para-excursão as sociexes avançadas e os laboratórios da mental somatologia e da para-educação. Alguém tem alguma ideia nesse sentido? De que correlação a gente poderia fazer? Quer falar, André? Vejo que são coisas avançadas. O que ele está colocando nesse para-extrapolacionismo são coisas que podem acontecer em um período intermissível, mas também com a consciência projetada. Então, se ela se projetar em um laboratório e, de fato, tiver em mérito do ponto de vista da equipe extrafísica, ela pode vivenciar essa inspiração e isso pode até mesmo mudar a vida dela, como a gente sabe que muitas pessoas que fazem laboratórios, elas podem ter um extrapolacionismo e aquilo ser extremamente significante. Isso é um marco na vida humana, inclusive. Então, a gente realmente está certa do ponto de vista de valorizar o laboratório, valorizar essas experiências, até mesmo as oportunidades que a gente tem aqui no CAEC e até mesmo você fazer do seu próprio quarto também um laboratório. Não precisa só estar aqui. Imagina ela lá em Portugal, ela pode otimizar a base física dela e ser um laboratório de pesquisa dela também. Mas a gente sabe que um laboratório otimizado que tem mais esse holopensene, tem muita gente que já repetiu, tem uma massa crítica, tem uma equipe ex que acompanha aquele laboratório. Então, esse é um diferencial. É, porque se a gente lembrar que todos os laboratórios, obviamente, eles têm a coordenação de amparadores técnicos que hipoteticamente já fazem parte dessas sociéxis avançadas, né? E eu queria lembrar que ela relatou aqui o laboratório da mental somatologia, que realmente é um que vai mexer com o paracérebro, com a intelecção, com o aspecto cognitivo. Mas, de modo geral, todos os laboratórios, eles trabalham com isso, né? Essa interconexão entre a CONCIM, a CONCIEX, a SOCIM e a SOCIEX, né? Então, todos os laboratórios em tese, eles ajudariam de alguma maneira a essa conexão. E eu gostaria de lembrar, até que foi o tema da tertúlia matinal hoje, o laboratório do serenário. Nesse aspecto. Porque, não é, não sei se a Dulce quer falar alguma coisa, porque ela até andou dando alguns relatos sobre isso, porque o serenário é aquele laboratório que a pessoa passa três dias. Não é isso, Dulce? E aí, as conexões são mais profundas, há mais tempo da equipe extrafísica trabalhar com a CONCIM, né? E dar, assim, um upgrade. Não sei se você quer falar alguma coisa, Dulce, nesse sentido. Pois é, Mabel. Você sabe que eu estava aqui pensando nesse assunto, né? Que, como você colocou, bem transcendental, enfim. E eu estava justamente lembrando dos extrapolacionismos que eu tive quando eu fiz o serenário. Eu, assim, na minha vivência, eu penso que foi o laboratório realmente top, top em termos de extrapolacionismo. Agora, eu tenho uma questão, assim, que, para mim, ainda é um pouco difícil essa afirmação batatófila, olha, foi um para-extrapolacionismo ou foi um extrapolacionismo de pobre, extrafí, para-psíquico, de pobre, enfim. E que a gente, por exemplo, às vezes, a gente está com mini-desconincidência, ou, enfim, nitidamente com algum nível de desconincidência. Não necessariamente se manifestando total, numa dimensão, como ele coloca aqui na definição. Mas, você, às vezes, tem algum tipo de extrapolacionismo que lembra, que tangencia, pelo menos, essa lista, alguma coisa, alguns itens dessa listagem aqui. Mas, assim, voltando ao serenário, o serenário, justamente, por você ficar mais tempo e você dar mais tempo à equipex, e pelo próprio Lupensen, eu não pude ver hoje de manhã, foi uma pena. A tertúlia do Alexandre. Mas, eu tive muito extrapolacionismo lá, muito, não foi pouco, não foi muito, e, assim, acachapante, fora, assim, de padrão, sabe, normal. então, eu penso que é isso, além de ter todo um Lupensen muito específico, né, Mabel, o serenário, ele tem essa coisa do timing, né, de você ficar imerso ali, é praticamente, tem o antes, São processos, processos que devem acontecer ali, não é isso, Dulce? Então, você entra, assim, realmente, num outro, num outro layer, vamos dizer, de manifestação, né? Agora, a Dulce está lembrando uma coisa aqui, que vale a pena a gente pensar, se você pegar esse tema friamente, pode ser que a pessoa fale assim, isso não é pra mim, pode ser que isso possa ter acontecido com alguém aqui dentro, não me conte se aconteceu, né, mas pode ter acontecido, e até com o Teletertuliano, fala, mas para a extrapolação, quem sou eu? mas, vamos com calma, porque realmente, todo fenômeno parapsíquico, ele exige uma mini-descoincidência, senão, o fenômeno não vai, né, Dulce? Assim, as fenômenos mesmo, você precisa de uma mini-descoincidência, pode não ser a total, mas ela vai acontecer, e as extrapolações podem acontecer justamente nessa mini-descoincidência, e as cirurgias de destino que acontecem, que eu já vi acontecer, nessas mini-descoincidências em termos de fenômeno, e aquilo foi uma extrapolação para a pessoa. Então, a gente tem que olhar com cuidado esse tema, porque, certamente, a maioria aqui teve isso, de algum nível, em alguma situação, de alguma maneira, ainda que seja um pouco inicial, pode não ter sido, sim, né, o encontro com a consciência livre, pode não ter sido essa extrapolação, mas outras tiveram, e eu acho que o bacana de a gente estudar esse tema, é a gente começar a buscar na nossa história, onde isso aconteceu, por que que aconteceu, e como é que eu te dei proveito disso. Você quer falar? Sim, quando eu estava olhando a definologia, e eu dei, assim, uma olhada mais por cima, eu fiquei na dúvida se implicava ou não a descoincidência vígio, esse para-extrapolacionismo. Aí eu vi aqui que é, seja para a consciência projetada com lucidez ou com o CIEX durante o período da intermissão. E aí ele põe no antônimo o extrapolacionismo para-psíquico. É. Só que o contraponto que dá para fazer nisso é que não necessariamente um para-extrapolacionismo ele seja superior a um extrapolacionismo para-psíquico que a gente tenha aqui na vigília. O professor Roda, ele deixa claro que aqui é quando a pessoa realmente está projetada. Então a gente tem que entender essa definição estrito-senso é a pessoa que está projetada fora do corpo com total lucidez, seja em que dimensão ela estiver. Eu acho que esse é o conceito. Mas existe, como a Dulce falou, uma zona cinzenta. É uma zona cinzenta. Que aliás o parapsiquismo é uma das áreas que o professor Waldo falava que era das mais obscuras para se estudar, né? Mas mesmo assim, voltando um pouco no que você tinha falado anteriormente, a pessoa olha a princípio ela pode falar ah, acho que eu não tenho nada a ver com isso. Mas em tese, se a pessoa fez um curso intermissivo, ela deve ter passado por algum para-extrapolacionismo. eu vou te perguntar. Eu tenho um para você sem pouco te conhecendo, eu tenho um. Alguém quer chutar o para-extrapolacionismo dele? Vixe. Você acha que fez curso intermissivo? Acho que sim. Você acha que não foi uma para-extrapolação? Isso, isso mesmo. Podemos chamar isso de uma para-extrapolação naquela época? Não sei, eu acho que sim. Quem que vai dar o voto de Minerva? Eu não sei. Mas eu acho que sim. Se foi o primeiro, não? Eu acho que o curso intermissivo em si pode ser considerado, né? Um para-extrapolação. Agora, ele é uma para-extrapolação no início, mas depois já não é mais porque a pessoa se finca? Eu não sei. É difícil, de novo, a gente criar uma linha demarcatória, né? Ou ele gera. Ou ele gera para-extrapolações. Para-extrapolações. Ele traz aqui bastante para-excursões, e até mesmo as para-excursões interplanetárias, isso seria uma para-extrapolação intermissiva. Intermissiva, que pode ser gerado dentro do curso intermissivo. Então, é tudo dentro do mesmo bojo. Fala, Marlene. Queria convalidar o que você falou, a questão da descoincidência física visual, que há níveis, há gradações. Muitas vezes a gente não está projetada, mas a gente tem fenômenos gigantescos. Eu, pelo menos, já tive muitos. Apenas, entre aspas, descoincididas. Inclusive, eu escrevi num artigo, que é Hipótese de Retrovida no Direito Romano, que eu narro um fenômeno que eu tive nessa condição e era uma consciex bem mais avançada. Mas eu queria também falar, Mabel, da exemplologia. Porque a definição fala em projeção, mas eu penso que aquilo que você estava falando, que você fez a pergunta na hora que eu cheguei, será que aqui alguém ainda pensa que não teve? Acho que a maioria, pelo menos a boa parte de nós, somos tenepsistas. E o Valdo fez questão de colocar isso na exemplologia. Ele colocou o tenepsista e colocou o ofiexista, as gradações dos fenômenos que a gente pode vivenciar muito além da projeção, porque a projeção é um fenômeno. São centenas de fenômenos que a gente tem. A parapercepção das sincronicidades, por exemplo, a captação multifrequencial de ideias, você está em uma dinâmica, recebe uma ideia em bloco que vem e você não estava projetado, você estava com todos, você estava no intrafísico, estava levemente desconhecido e teve essa percepção. Eu acho que o que vale a pena para a gente pensar dentro do que a Marlene está falando, um, a extrapolação em si. Se a pessoa passou por alguma extrapolação, ela tem que estudar aquilo. Por que que ela passou por aquilo? Que tipo, qual é a causa? Qual é a para-causa da sua extrapolação? Em que área você extrapolou? a partir de que atributos? Olha só, isso dá um livro. A partir de que atributos você extrapolou? Quem era o para-elenco da sua extrapolação? Agora, isso só falando de extrapolação. Agora, vamos para a para-extrapolação. Aí, é tudo isso e mais um pouco. E mais um pouco. E mais muito, aliás. E mais muito. Isso. Quer falar, Dulce? Você estava aqui, ouviu a tertúlia extrafisicalidade? Isso, eu escutei uma parte. Mas você ou escutou aquela parte que a gente debateu a questão da para-extrapolação? Não. É porque eu queria só lembrar aqui, para ajudar aqui no debate, diante da sua colocação, que eu lembrei de novo. É que lá na principiologia também, nesse verbete extrafisicalidade ele coloca assim, desculpa, na codigologia, ele coloca assim, o código grupal de cosmoética da para-preceptoria regrando os limites no patrocínio das para-extrapolações. Eu acho isso tão sério, tão profundo, ao mesmo tempo tão amplo para a gente pesquisar, dentro da sua pergunta, Label? É bem isso. Olha, o código grupal de cosmoética da para-preceptoria, regrando os limites. Isso tem a ver com aquele para-elenco que o professor Valde estudava, né? Olha, isso aí vai longe, porque aí vem o problema de convívio, vem o problema de para-comunidade e os códigos grupais de convivência, o entender o outro, isso vai longe. a ficha evolutiva, a ficha evolutiva, o nível evolutivo, para não ser estupro evolutivo, ele olhe esse verbete antes de vir, ele fala bastante nisso. Mas olha só, Marlene, eu não vi essa parte da tertúlia, é o código grupal da para-preceptoria. Exatamente. Da para-preceptoria, regrando os limites. É o que eu estou entendendo, né, Dulce? Então... No patrocínio, na hora que o amparador vai patrocinar, qual que é o código de cosmoética deles para não fazer estupro evolutivo. Exatamente. Exatamente. E antes ele fala do código pessoal de cosmoética, né? O que cada um faz com seus extrapolacionistas. Ele está sempre falando de para-extrapolações, no caso, né? Ele coloca o nível teático do CPC, estabelecendo a qualidade, quantidade, profundidade, extensão, frequência, multidimensionalidade e alto aproveitamento das para-extrapolações evolutivas. Aí depois vem esse CGC. Vem o CGC. Primeiro o CPC. Agora, o que a gente chega à conclusão... Gente, vocês vão falando aí, tá? O CPC é o que embasa toda essa história. Pode, como diria o professor Roda, dizer, faça um xixi pelas pernas, mas o CPC é o que vai embasar a pessoa ter extrapolação ou não. Concordam com isso? Sem isso, não vai não. Algo mais até agora? Não? Então, podemos passar aqui para uma próxima pergunta? Para a fatologia. Olha, isso aqui eu vou perguntar, vamos ver, vou escolher alguém, vou falar com a Rosa. Rosa, essa é para você, olha, para a fatologia, página 8254, terceira linha. A mediadora e os tertulianos poderiam ampliar o item, a Rosa já está rindo, o encontro extrafísico com o serenão. Ela não era Minerva? Era a deusa Minerva? Vai lá, Rosa. A minha prática... A minha prática... Está sem som de novo. Então, o que eu sei é que o professor Waldo falava que todos os intermissivistas que passaram pela... como é que chama? O pandeiro tiveram contato com... Serenões. Com serenões. Assim, eu já era nascida aqui, mas eu tenho uma hipótese de ter passado por lá. Então, de repente, sabe, não sei, mas assim, eu não tenho nenhuma rememoração. O que eu posso contar assim como cobaia é uma vez que eu estava dentro de um laboratório de TENEPS e aí eu senti, assim, foi pedagógico, foi uma extrapolação que foi comentado logo anteriormente. Eu acoplei com uma consciex doentia e aí, de repente, assim, eu pensei na monja e assim, aquilo saiu como se fosse um foguete. De mim. Quando a gente chegou no dia seguinte, o professor Waldo contou que a monja tinha estado com ele naquele dia e mais ou menos no horário que eu estava no laboratório. Então, assim, eu não encontrei com ela. Mas sabe aquele negócio... O padrão. É. Mas sabe aquele negócio que também o professor Waldo falava que por onde o serenão passa, ele vai organizando o ambiente? Eu penso que eu fui... Você entrou na onda. Eu entrei nessa onda, entendeu? Então, para mim, foi assim. a experiência mais significativa que eu tive, entendeu? De ter passado por alguma coisa mesmo que fosse distante de algum serenão, assim. Entendeu? Mas, assim, estou sendo sincera, eu não vi, eu só lembrei dela e aconteceu aquilo. Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção porque, assim, é num estalo, é num... É uma coisa assim muito... É um átimo, né? É num átimo de segundo aconteceu aquilo. Outro estapolacionismo comigo, né? Foi, assim, uma desassimilação instantânea. Não foi provocada por mim, com certeza não foi, porque eu não... Não deu tempo de eu processar tudo, entendeu? E eu só fui confiar de que podia ser, podia ter sido a passagem... quando o professor Waldo confirmou no dia seguinte que foi ela, entendeu? Então, essa é a minha experiência. Agora, eu acho que é possível, né? Você ter contato. Claro que sim. É claro que sim. Alguém mais quer falar, André? É, o que eu só queria sugerir, que a pessoa que fez a pergunta, ela lê ali aquela edição dos 700 experimentos, a página que fala da entrevista do serenão. Ou seja, quais são as perguntas, e prepara a pessoa para esse encontro. E querendo também colocar que todos nós, assim como a Rosa estava falando, a gente é passivo de ter esse encontro ou já ter tido esse encontro devido ao trabalho da reurbanização. Então, se a gente está mexendo com esse processo da reurbanização e quem está na ponta são os serenões, esse encontro é inevitável, seja menor ou maior grau. Agora, o que chama atenção ali nos 700 é que muitas consciências não têm essa habilidade e é uma extrapolação esse encontro porque ela não consegue ter um ambiente íntimo suficientemente equilibrado para estar na psicosfera do serenão. E isso daí a gente percebe por quê? Porque o serenão ele é tão limpo e ele é tão ostensivo perante a sua homeostase que seria um estupro evolutivo se a gente ficasse ali naquele ambiente e não aguentasse a diferença entre ele e a gente. Então nós temos que estar dentro do ponto de vista dessa extrapolação pelo menos preparado para esse autoenfrentamento porque se não esse autoenfrentamento induzido é um estupro evolutivo. Um estupro evolutivo. Agora, além do encontro extrafísico com o serenão a gente não pode descartar o passado em comum que eventualmente algumas pessoas aqui tenham com algum serenão. E eu estou dizendo agora isso intrafisicamente. Fala, Rosa. Lembrei agora de uma orto pensada do professor Waldo falando assim que todos nós já convivemos com essas consciências que hoje são serenões. O que diferencia nós deles é que eles fizeram a prioridade para sair da arte e das emoções muito antes da gente. Entendeu? Então assim a gente já teve com eles mesmo antes da condição deles de serenão. então a gente tem vínculo com eles. Eu só concordo com essa ideia. Eu queria ver o que o Eduardo pensa nessa história. Eu estava só lembrando de uma fala também do professor Waldo que ele lembrou da gente o seguinte a primeira turma dos intermissivistas teve aula majoritariamente com serenões e evoluciólos porque eles criaram a estruturação do corpo do curso intermissivo e foram lá exemplificar como é que era o negócio como funcionava. E as próximas turmas do curso intermissivo já vão ter aula com aqueles que foram formados. Então quem teve essa condição de estar no início possivelmente teve contato mais direto com serenões até antes do pandeiro eu digo no curso intermissivo mesmo. É uma boa outra possibilidade. agora o que eu vejo disso tudo é a responsabilidade que isso dá. Porque parece assim muito bonitinho tive encontro com serenão mas e aí? Eu acho que o conteúdo é que tem que ser mensurado e daí? E por quê? E quais são as consequências disso na minha realidade? Ainda que seja uma hipótese mas uma hipótese plausível o que isso muda na minha realidade? Isso eu acho que vale a pena a gente pensar também. Não só o fato que bom que eu tive oportunidade de mas quais são as consequências disso em termos imediatos e imediatos? Talvez uma possível consequência seja a condição da pré-intermissiologia. quem vai entrar quem está na pré-intermissiologia para entrar na liderança intermissiva talvez sejam esses que tivessem contato que tenham tido contato mais intenso com serenão. Se se saiu bem tem que ver a FEP da criatura a pessoa vai ter que ter se saído bem mas é verdade é uma possibilidade fala você quer falar Fabiana? É sobre um outro assunto pode na página 8256 lá embaixo da taxologia o último item o item número 2 a extrapolação para a intelectiva a elaboração para taquipensênica prolífica eu queria perguntar eu sei que você defendeu um verbete sobre taquipsiquismo pode falar um pouquinho sobre o verbete para ver se tem alguma relação com esse item? Eu acho que tem o taquipsiquismo ele é nesse taquipensênica ele é antes daquela taquipensênica do professor Valdo que o professor Valdo trazia a taquipensênica como uma coisa ainda mais avançada mas o taquipensênica é a possibilidade ou a capacidade ou a habilidade da pessoa ela pensar rápido ainda que tenha muitas variáveis em jogo isso eu acho que a gente vai desenvolvendo ao longo da evolução dependendo das das experiências que a gente teve as profissões você vai desenvolvendo essa habilidade de captar ideias e isso passa pelo dicionário cerebral também porque o dicionário cerebral é a ferramenta do taquipensênico ele usa ele acessa mais rápido os dicionários porque senão ele não consegue verbalizar o que ele captou ou pensou ou associou então isso tudo junto eu acho que dá a possibilidade eventual da pessoa passar por uma extrapolação para a intelectiva em tese né gente isso tudo é hipótese em tese se a pessoa ela tem um taquipensênica taquipsíquica mais ou menos equilibrada porque não adianta ser também desequilibrado ela teria em tese quem sabe uma maior facilidade para esse tipo de extrapolação porque a gente também deveria Fabiana olhar e pensar assim aonde eu já posso ter ou já tive extrapolações porque isso dessas dez né que o professor Valdo coloca porque isso também traz muito da nossa auto pesquisa né de se conhecer agora por exemplo uma pessoa extremamente brade ela vai poder ter para extrapolação nesse sentido pode mas veja gente falta ferramenta é como aquele carro fusca e o outro tá com o carro mais avançadinho então ele quer chegar antes mas o carro não vai né ele pode até intimamente ter condições mas o aparelho não tá ajudando e já o taquipsíquico não ele já tá azeitado ele engata a quinta marcha rápido pois é isso que você trouxe me chama a atenção essa capacidade de abstrair puxar do abstrato transformar em palavras e fazer esse mecanismo de uma forma rápida criativa e também crítica e crítica e aí agora eu fico pensando uma coisa que eu não sei responder mas a gente poderia né dentro dessa extrapolação qual é o papel do taquipsiquismo no parapsiquismo na leitura de campo na percepção dos ambientes e dos parambientes da interação já dessa interação isso aí é um atributo ele deve estar funcionando de alguma maneira cada um tem que olhar no seu caso eu acho que isso é até o pilar do próprio alto 17 e o hétero 17 a pessoa entrou isso agora vem pra pergunta vem aqui pra Rosa e pra Dulce e na pangrafia aí Dulce aí a Dulce aí a coisa com a Dulce quem sou eu prima mas aí deve ter sim ou não tem uma relação mas você está estudando isso não tem relação e o professor Waldo coloca isso né um dos atributos né necessários pra pangrafia é essa questão de divisão de atenção isso é um é um coletivo de parafenômenos e você tem que ter alguns atributos é faculdades mentais enfim atributos conscienciais que possam levar você a ter esse essa condição da pangrafia e esse é um deles ele é um deles né divisão de atenção ó divisão de atenção junta com associação de ideias e junta com assimilação assim pega essas três coisas juntas e vê o que é que vai dar se a pessoa não ficar louca ela vai sair bem ela vai sair bem exatamente se ela se mantiver né vai dar uma coisa boa fala dia da pessoa claro dicionário quanto mais a pessoa conhece as coisas mais ela vai captar também ajudar ela vai ter cognição pra fazer a leitura do parapercepto né do conteúdo da mensagem ou seja a paracognição depende um pouco da cognição enquanto a gente é consciente tá gente com certeza é isso que o verbete a definição o esquadrinhamento exato da definição a linha né entre onde acaba um conceito onde começa outro isso ajuda muito na questão aí que você falou beleza é isso é isso também que eu ia colocar a importância do estudo da pesquisa da experimentação pra formar os polineuroléxicos porque senão a pessoa não consegue trazer traduzir informação conectar as ideias né olha até estudo da história às vezes eu tô numa dinâmica e a gente vê um fenômeno e eu paro a dinâmica e falo gente alguém sabe quem foram essas fulanas porque a gente percebe isso lá acho que a Vitória tá aí ela já viu e às vezes eu não sei quando eu não sei isso me prejudica porque é claro se eu tiver a cognição daquele momento histórico eu já eu já consigo interpretar o que tá acontecendo de uma maneira diferenciada isso é o óbvio então a gente precisa estudar senão não vai pra fazer extrapolação nenhuma é senão não formam os polineuroléxicos pra pessoa traduzir as coisas pra entender é bem isso mesmo e aí o quanto da nossa cultura é o que nós achamos que é e é cultural acho que isso também contribui o quanto da gente tem de influência cultural que a gente ainda não separou e que a gente pode perceber e fazer essa separação beleza sim eu queria chamar a atenção sobre o aspecto aqui do tema ser neutro e aí até ver uma questão de uma extrapolação que eu lembro isso desde criança que era justamente de ter estado em um determinado planeta e eu ver que aquele planeta era tecnologicamente socialmente mais equilibrado que o nosso homeostático e eu lembro claramente que eu queria ficar lá eu queria continuar ali e aí falaram não isso aqui é só pra você ter um cheiro né que você tem que fazer isso ajudar isso a acontecer lá você vai voltar pro Brasil é exatamente eu vou voltar lá pro planeta e tudo o que isso significa junto é e justamente com o efeito disso eu lembro que não foi um efeito agradável em termos assim emocionais de psicosoma tipo que chatice vou voltar com o planeta atrasado e aqui tá tudo já meio que baba do boi azeitado exatamente azeitado o estado social de direito realmente a sério então você vê que de fato essa experiência e até mesmo essa questão da projeção consciente vexaminosa que a gente tem aqui na parafatologia também é outra questão que agora eu queria saber o seguinte Mabel não sei o que você acha que esse efeito apesar de ser neutro ele pode ter uma consequência homeostática então isso seria uma hipótese eu acho que pode tudo né você pode ter um para-extrapolacionismo homeostático e tem um efeito negativo que a pessoa ela não soube lidar com aquilo suendemborg suendemborg síndrome de suendemborg então ele é neutro de todas as situações entendeu então todas as combinações elas são possíveis e quando eu estudo suendemborg eu lembro dessa história do que a Dulce estava falando aqui o código grupal de cosmoética da para-preceptoria na hora de colocar uma extrapolação para a pessoa agora só queria fechar uma questão do ponto de vista intraconsciencial desse efeito da para-extrapolação comigo no caso que por exemplo eu já estive na Europa e a primeira pergunta em qualquer lugar que você vai é de onde você veio é a primeira pergunta a gente não tem essa percepção muito clara porque o Brasil é um país grande e a gente tem um processo multicultural a primeira coisa que você fala é de onde você veio a gente não tem esse hábito a gente meio que é mais aberto dá uma percepção pode ser que eu esteja errado até mas o que a gente percebe que de fato lá na Europa as pessoas elas questionam muito de onde você veio e os seus interesses e isso pode determinar muito a relação eu posso ser mais aberto com você porque eu sei que você é brasileiro ou ser mais fechado porque eu sei que você é brasileiro então quer dizer isso afeta dos dois lados é ambivalente e uma das coisas que eu percebi é como que é séria essa história desse interesse cósmico de você pensar que é o melhor para todos que é a visão do amparador então eu vejo que isso é uma coisa que pelo menos para mim isso foi determinado o André estava comentando estava fazendo essa pergunta sobre o tema e eu tinha acabado de anotar uma pergunta que lá no antagonismo o último o antagonismo para-extrapolacionismo homeostático para-extrapolacionismo baratrosférico aí eu fiquei assim o que seria esse para-extrapolacionismo baratrosférico tem exemplos disso como que a gente consegue exemplificar olha é a retrocognição que o assediador te colocou para te perturbar até o fim da sua vida humana por exemplo a informação que você tem que passa do ponto exatamente ou você sabe que aquela informação ou aquela situação vai mexer com o seu pior e o seu pior vai florescer entendeu isso é o extrapolação baratrosférico quer dizer ao invés de você levantar a consciência você quer na verdade suprimi-la você quer abafá-la você quer tirar a força daquela consciência então seria o baratrosférico Mabel eu acho que isso aí é importante para a gente entender que não é só o amparador que faz extrapolacionismo o assediador pode fazer também por isso que o código de cosmoética é não aquele código de cosmoética se supõe que são os amparadores oferecendo assim e aí o fruto é o meu estático é positivo mas assim a gente antevê alguma coisa para a qual a gente não tem ainda domínio nem sempre isso ajuda não gente isso pode acabar na vida da pessoa haja visto o negócio do banho de energia e do EV que o assediador também pode proporcionar em você um ainda não imaginável por você e agora é difícil para mim uma das coisas mais complexas na conscienciologia é isso porque é ambíguo é ambíguo é ambíguo para mim é uma coisa mais complexa agora veja só Rosa ainda assim você pode ter um extrapolacionismo como a gente estava comentando com intenção super positiva com amparadores querendo ajudar mas o efeito ser super negativo por causa da pessoa não é por causa dos amparadores é porque ela por algum motivo não soube lidar com aquela situação e o contrário também agora tem uma coisa também o contrário também é válido tem uma coisa da filosofia mais assim intrafísico que diz assim o fato em si não é nem bom nem mal o que importa é o que você faz com o fato como é que você lida com aquele fato como é que você interpreta aquele fato então acho que isso pode balizar a nossa vida por isso que a gente tem que lembrar que a evolução se dá em grupo a evolução tem ajuda dos amparadores mas sorry depende de cada um pode vir um serenão te ajudar e você se afundar porque você de alguma maneira se autocorrompeu sei lá eu que teve gente boa ajudando entende mas o problema é nosso ele é totalmente individual no frigir dos ovos é individual tá sem voz de novo oi oi então eu ainda acho meio estranha a questão do extrapolacionismo patológico por causa da definição aqui porque ele coloca o para-extrapolacionismo como uma experiência para-fenomenológica de antecipação do próprio nível evolutivo mas como que você antecipe seu próprio nível evolutivo isso é uma coisa porque se você virasse serenão hoje ia ser bom pra você ah não sei eu não queria porque eu ia cair entendeu existem certas extrapolações que mesmo que sejam a maior se a pessoa não tem estofo estofo pra manter aquilo ela adoece ela adoece ela não aguenta é a história do serenão que é anônimo porque se eventualmente eu chego muito próximo dele eu piro porque eu me vejo porque que eu vou pirar eventualmente estou falando no meu caso porque eu vou ver um nível evolutivo muito distante do meu eventualmente e aí quando eu volto pra mim aquela defasagem vai me perturbar demais pode me perturbar demais eu estou dizendo tudo na hipótese tá gente eu estou lembrando eu estou lembrando aqui de uma de uma tertúlia que eu vi do professor Waldo ele falando que ele com todo aquele perito dele ele demorou muito a entrar em contato com a paraprocedência dele porque ele poderia se alienar da vida aqui e nós não entramos em contato com a nossa paraprocedência na maioria dos casos porque se a gente entrar a gente pode se alienar dessa vida aqui agora você imagina se eu sou uma sediadora sua não sou não tá mas quero deixar claro não decididamente se eu quero anular com você eu te faço ter uma uma retro de paraprocedência olha retro 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 cognição com uma paraprocedência em tese é homeostática mas se eu sei que você não está preparado e eu quero te anular eu posso fazer isso pra você e o resultado é negativo mas isso é uma extrapolação porque assim nesse exemplo que você deu tem até o caso o próprio porão consciencial por exemplo se você pega lá nos 700 ele até coloca assim que as como que é que as retrocognições anticosmoéticas compõem o catálogo das automissões que daí é o processo do próprio porão consciencial também que tem o processo do parapsiquismo ainda como chama destrambelhado é patológico desequilibrado o que é uma extrapolação é tudo aquilo que não é o seu normal ah não se for assim sim é isso a extrapolação quando ele fala antecipação olha na hora que ele fala a antecipação do próprio nível evolutivo ele está dizendo assim você foi um pouco a mais do que você consegue ir isso é a antecipação do próprio nível evolutivo que é a definição de extrapolação então se a pessoa faz uma extrapolação ela ela alcançou algo que ela não é o normal isso pode ser bom mas também pode ser ruim entendeu agora nesse sentido que não é que você melhorou o nível evolutivo você apenas vislumbrou algo que ainda você não tem não é a extrapolação exige maturidade porque aquilo não é o seu dia a dia aquilo é o que você vai ser amanhã mas não é o seu hoje então não adianta ficar chupando o dedo ficar frustrado querer mais se alienar porque não é você ainda é você amanhã entendeu eu acho que é por aí mas não sei se te ajudou sabe Mabel eu queria um pouquinho acrescentar quanto ao que você falou da importância de saber que meixe sempre vai estar diante do histórico da pessoa porque porque no sentido que eu percebo essas coisas que o amparo sempre vai trabalhar para o melhor da consciência agora quando ela se enrola tem a ver com a história dela é a própria situação da consciência isso é bom esclarecer porque a veces senão não se entende quando atua o amparo e o que acontece depois os efeitos tem muito a ver com as possibilidades da consciência de poder incorporar a informação do melhor jeito poder compreender como fazer e ter as ferramentas ter a capacidade de buscar as ferramentas para ela atuar em função disso é o background e agora eu te pergunto uma coisa porque eu fiquei pensando com respeito a esse antagonismo para extrapolacionismo homeostático e baratrosférico agora como você vê quando por exemplo tem a possibilidade de para perceber uma informação proveniente homeostática pelo tanto proveniente do amparo e quando tem uma par informação que tem a ver com o baratrosférico mesmo mas igual vai te auxiliar nesse sentido porque você percebe alguma questão que pode até evitar ou pode estar mais atenta nisso isso estaria dentro de para extrapolacionismo segundo sua opinião eu não sei o que o pessoal pensa sua opinião ou a opinião de qualquer um vamos ver o que as pessoas pensam também eu acho que a captação de informação não é necessariamente por si mesmo uma extrapolação a extrapolação é algo que que foge daquilo que você é capaz demais entendeu então por exemplo a pessoa capta uma informação se foi a única informação nessa existência que ela captou aí a gente até pode chamar de extrapolação mas se ela ela tem essas captações que não precisa ser toda hora mas de vez em quando já não é a extrapolação em si a extrapolação gente pelo que eu entendo aí eu quero abrir para vocês me parece que é algo mais singular é aquele caso que você não vai ter sempre que de repente vão ter duas vezes na vida uma vez entende? mas é pontual né? e decide na hora uma coisa bem mais importante então se você já capta a informação com mais mais a menudo mais constância isso já não é no meu entender né gente? extrapolação eu queria ver o que vocês acham aí até para ajudar a ampliar a ideia mas sabe o que eu penso não é somente isso é a qualidade da informação o que essa informação traz para a consciência nesse sentido aí já é outra coisa nesse sentido não é qualquer uma informação aí sim não é uma coisa pontual que vai decidir muito no seu destino aí já é aquela aquela informação que é cirurgia de destino que às vezes a informação que chega ela muda o caminho da pessoa ou pelo menos ela prevê a mudança eu vou contar um caso meu já que estamos falando já que é assim não é? em 1995 eu vim aqui para Foz do Iguaçu eu morava em São Paulo e teve um evento no Hotel Carimã e aí era inauguração sei lá é do que tinha tanta inauguração naquela época né? e aí eu estou sentada assim quieta no meu canto sozinha escutando Antônio Pitagari falar e o Antônio Pitagari falando da experiência dele na Europa e ele faz já contei essa história aqui e ele diz assim porque eu estou na Inglaterra mas agora eu vou para Portugal e eu entrei naquele assunto e de repente aconteceu aquilo que a Dulce estava falando e eu me senti desconhecida para o lado direito e quando eu desconhecidi eu não sou de ficar fazendo projeção eu não penso que eu sou assim não aí eu desconhecidi para o lado direito que eu me lembro perfeitamente e me vê a informação em bloco olha para você entender me vê a informação em bloco você vai morar na Espanha e você vai ter que fazer um trabalho na Espanha e procurem as pessoas que tem interesse em fazer trabalho na Espanha e eu voltei para o corpo voltei para o corpo e você diria assim eu reconhecidi gente aquilo para mim foi uma informação de ponta de ponta mas totalmente lógica eu morava em São Paulo eu trabalhava eu não tinha nada a ver com a Espanha e internacional e pronto conclusão eu saí de lá e falei bom o que eu vou fazer com essa informação eu fui contar para a Cátia Aracaque que era do INTI Cátia aí eu vou acho que eu vou ter que morar na Espanha ela viu né posso deixa seu nome aqui muito engraçado deixa seu nome aqui qual que é o seu nome mesmo ela não me conhecia não conhecia ninguém ah Mabel ah Espanha ah então tá aí eu encontrei o professor Valdo no corredor do Carimã o professor Valdo eu quero morar na Espanha nossa que bom você já falou com a Cátia falei assim já ah então tá bom aí encontrei a professora Amalo professora Amalo você tá pensando ir para a Espanha não não tô pensando mas eu acho que eu vou morar na Espanha que bom mas em conclusão voltei para São Paulo olha gente passei mal passei mal por quê? porque eu na minha santa ignorância eu falava assim como é que eu vou morar na Espanha se eu tenho que morar na Espanha como é que eu vou fazer para morar na Espanha e aquilo começou me dar um conflito me dar um conflito enorme porque eu não sabia se eu tinha que ir se eu não tinha que ir o que eu tinha que fazer eu era extremamente inexperiente o que eu fiz? esqueci o assunto encerrei fechei comprei um livrinho da Espanha comprei li fechei o livrinho e nunca mais pensei nesse assunto nunca mais nunca mais calma nunca mais até 99 aí em 97 eu fui morar no Rio de Janeiro já saí de São Paulo do emprego papapá quando foi 1999 o professor Waldo chama na diretoria junto lá com o Flávio e fala assim Mabel, você não quer morar na Espanha? falei, não te disse? eu perfeita e falou filha da mãe é verdade então veja foi pra mim uma extrapolação de informação? foi mas mudou não mudou a minha vida na hora mas mudou na hora de eu dizer sim na hora que o convite veio rebobinei o que eu tinha percebido de informação e eu falei vou eu nem pensei eu falei vou porque eu juntei as pontas entendeu? mas durante muito tempo eu sofri eu sofri com aquela informação aquilo não me fez nada bem porque eu não sabia como é que eu ia resolver a situação não sabia o que eu tinha que fazer era totalmente inexperiente então quando são informações assim pode até ser que seja uma extrapolação eu não sei mas no dia a dia a captação mais constante de informação eu acho que não é uma extrapolação eu contei esse caso para dar um exemplo quer falar Rosa? quer falar Marlene? eu quero quero ainda falar sobre a exemplologia e os questionamentos em torno da definição porque o tema quando é neutro pelo menos assim eu observo na maioria dos verbetes do Valde quando ele coloca o tema neutro ele prioriza a definição como sendo homeostática mas ao longo do verbete das sessões ele vai colocando todo tipo de informação porque tanto pode ser tender para o positivo quanto para o negativo então você pega a exemplologia que eu sempre olho porque a exemplologia dá muita clareza no verbete para mim é como se fosse uma síntese bem pequenininha mas ela te dá aquilo que você está na dúvida eu vou na exemplologia e aí eu volto na questão do tenepsista nos extrapolacionismos do tenepsista ele fala do afixista mas vamos ficar no tenepsista que é boa parte de nós já somos há algum tempo a gente percebe por exemplo um extrapolacionismo promovido por amparador homeostático assistencial que é nos casos de curso de campo aí praticamente todos nós aqui já passamos por curso de campo você vai principalmente quando é CP2 você está totalmente blindado dentro de um espaço físico tem uma segurança a parassegurança parageográfica e você é levado em contextos muito negativos por exemplo paratrosferas mesmo para ajudar em resgate de consciências que tem relação com a gente não está fazendo favor para ninguém a gente está indo lá para fazer resgate para poder a gente já mudar de patamar ou seja são consciências ligadas a nós e você vê que muita gente nesses cursos ficam extremamente fragilizadas passam mal querem sair do curso reclamam eu já vi de tudo então eu penso que isso é um extrapolacionismo promovido patrocinado e no entanto o efeito acaba sendo negativo porque é paratrosférico mesmo a paratrosférico da pessoa é paratrosférica que é o que? que vai fazer resgate onde? na Comunex Evoluïda? é um outro exemplo para fazer o contraponto né Marlene que você está dando aqui para a gente ver os dois lados da moeda nessa linha da exemplologia eu tenho hoje de manhã o Alexandre Nonato expôs aqui no Tertuliarium sobre o serenário o laboratório serenário e não tem como até esse ano o Antônio comentou que vai ser lançado o livro do laboratório serenário e não tem como todos os serenautas e pessoas que passaram pelo laboratório de uma maneira ou de outra tiveram algum grau importante de extrapolação ou é uma extrapolação para energética extrapolação cognitiva intelectiva para vivencial aplicação de paratécnicas e às vezes até as 10 então é muito significativo e isso que você falou muitas vezes alguns serenautas tem algumas vai ter alguns depoimentos aí no livro vai dar pra ver mas os serenautas eles trazem alguns que abriram os depoimentos trazem a questão da cirurgia mesmo do antes e do depois então esse é um padrão aí de extrapolação que demarca a vida da pessoa muda radicalmente a vida da pessoa muito bem posso continuar aqui tem mais alguém ó então na parafatologia na página 8254 na quinta linha a transmigraciologia extrafísica extraterrestre favor expandir extrapolar sobre transmigração e para reurbanologia alguém gostaria de falar sobre esse assunto então está na parafatologia a transmigraciologia extrafísica extraterrestre alguém quer falar fala então para a transmigração enquanto pesquisadora a gente sabe que a reurbex é promovida é patrocinada por serenões então a gente assim a gente estuda mas a gente nunca participou de para transmigrações né o Valdo contou que ele participou projetado inclusive algumas consciências até chorar consciências evoluídas porque é algo muito complexo embora seja algo extremamente essencial e assistencial a gente não consegue ainda vislumbrar os efeitos a gente está aqui discutindo um simples resgate na baratrosfera que dá um choque ou então um encontro com serenão que dá um choque energético agora imagina você participar de uma sessão de transmigração isso é para evoluciólogos e serenões a gente sabe na teoria que nós estamos que o planeta passa por uma fase de reurbanização tanto intrafísica quanto extrafísica mas quem patrocina e vivencia são evoluciólogos e serenões isso é o que eu tenho de informação então eu acho que a pergunta dela é extrapolar é no sentido no meu entendimento do verbete que vai de acordo com o que a Marlene está falando é que o professor Valdo quis dizer aqui implicitamente que presenciar ver a transmigração extrafísica quando a consciência está projetada que foi o experimento que o professor Valdo vivenciou a experiência de ver isso é uma extrapolação ou foi uma extrapolação para ele isso é a minha hipótese né gente isso é claro né quer dizer mas eu não sei se é isso que ele quis dizer aqui mas me parece que sim é que ele fala no verbete até das consciexes ele não fala das consciexes na intermissão então no caso eu penso que é para as consciexes eu penso que tem intermissilista que não seja serenão e nem evoluciólogo mas que tem o extrapolação de participar como aluno ouvinte ali aluno então a extrapolação não é em si a transmigração não é isso que eu acho que pode ter ficado dúvida a extrapolação é o ato de presenciar a transmigração de algumas consciexes num determinado momento o ato de ver isso acontecer que realmente é uma mega extrapolação uma mega porque aí você entende a situação das partes de urbanização Babel aqui não eu queria eu ia falar de você que você tem uma hipótese de que os verbetes o professor fala das experiências dele eu queria que você falasse é não é não você já falou é que o professor ele sempre comentou isso que ele escrevia o que ele já tinha vivenciado ele dificilmente ficava lucubrando sobre muita teoria sem uma autovivência perfeito então eu acho que isso aqui está bem claro inclusive no léxico ele até cita essa que ele teve essa experiência com o enumerador quer dizer deve ter tido até mais de uma mas ele cita essa com o enumerador uma das mais importantes que ele descreveu inclusive no DAC é a questão da Rosa Luxemburgo ela veio na vida humana pedir ajuda para ele porque estava com receio de ser transmigrada então assim aquilo ali foi tem até nas tertúlias da tarde eu me lembro foi em agosto de 2012 foi eu estava fazendo foram dias e dias de debate foram dias e dias mas a questão é aqui como não está escrito o ato de testemunhar a pessoa que não conhece a história fica com essa dúvida porque não está registrado o ato de testemunhar é que Mabel eu não sei eu posso estar errada mas é que esse conceito de extrapolacionismo é que você acessa informações de que seriam em tese acessíveis facilmente a conceitos mais avançadas então essa coisa aqui do da antecipação do próprio nível evolutivo é também em relação a isso então por exemplo eu acho que tem aquele veio também desse verbete aqui ser neutro que é você acessar informações que uma conceita mais avançada por exemplo um serenão já que tem aquele acesso total as retrovidas e tal então você mal assessorado por um mega sediador por exemplo você tem esse extrapolacionismo de acessar uma informação que você não acessaria porque você é pré-serenão mas que não faria tão mal para um serenão acessar uma retrovida patológica é isso aí então é nesse sentido também é bem isso e seria bom também para poder fazer um cotejo lembrar que existe o verbete extrapolacionismo que foi em 2006 feito pelo professor aqui na remisiologia então é bom para muitas pessoas para ter mais clareza quando o professor fala de extrapolacionismo quando é para extrapolacionismo tem uma questão que eu queria chamar a atenção que essa transmigração extrafísica ela também pode acontecer sem esse processo da reurbanização a gente tem o caso do EM que o planeta dele destruiu e ele veio para cá então houve uma transmigração e tem a maior então existem diversos tipos de transmigração que na verdade é um translado de planeta e esse translado de planeta a gente tem que avaliar também se o fato de você estar numa série de existências num planeta e a gente tira e é colocado num outro se isso de fato já não é uma extrapolação extrafísica porque se não não é só o ato de observar mas é o ato de viver porque isso também acontece pode ser pode ser pode ser pode ser pode ser por aí também Mabeão quer dizer só um minutinho a transmigração a menor quem sabe não mas a maior é tem lógico e vou voltar com aquilo que já falei da questão da cultura se a pessoa sair do Brasil e for passar um ano na Alemanha ela já vai ter uma experiência de um contexto completamente diferente uma outra proposta completamente diferente isso é uma extrapolação a menor a menor no sentido de um exemplo mas a nível de comparação aí é a maior aí é a maior sim é uma mini transmigração na verdade né Fabiana é um exemplo bem interessante de vivência eu acho que esse fato desse verbete ser neutro assim está me chamando muita atenção da responsabilidade que a gente tem de conhecer mais de estudar mais de ter uma intencionalidade mais fixada no rentável como a gente discutiu ontem uma cosmoética mais firme também para a gente surpreender os assediadores que querem pegar uma peça na gente entendeu e identificar os amparadores que que estão nos ajudando porque assim é isso que eu dessa discussão toda é isso que eu estou aprendendo assim desse verbete eu queria só fazer dentro do que o André falou porque fica parecendo que a gente falou algo incoerente quando eu estava falando da paratransmigração é no universo da reorbexologia no contexto que a gente estuda aqui obviamente que deve ter muito mais coisas tipo transmigrações tipo do EM e o mesmo no caso a maior que a Mabel falou que é no caso do serenão que vem para cá para se infiltrar e para ter vários filhos quantas vezes ele falou isso que a gente com a evolução os serenões vão tendo muitos filhos para quê? para melhorar as genéticas das pessoas nos países e nos planetas então ele até falou que tem serenões indo para o Cromagnon então tudo isso tem quando a gente fala é na questão mais que a gente está no nosso métier da reorbexologia que a gente percebe sim não percebe vivenciando mas a gente percebe o holopercênio quantas vezes eu já fui em dinâmica e a CP2 e a gente percebe algo nesse sentido não quer dizer que esteja acontecendo naquele momento mas quer dizer que tem consciência sendo esclarecida sobre o que está acontecendo no planeta nesse momento é porque dentro do processo da extraterrestriologia o próprio professor Waldo comentou que sempre houve transmigrações agora intensificou dentro do processo da reorbex e aí está chamando a atenção de uma ação que está acontecendo agora tudo indica que nosso planeta a partir desse processo vai começar a entrar dentro de uma economia uma macroeconomia interplanetária vai ter muito mais trânsito de constecos indo para lá e para cá é isso que tudo indica como é que chamava aquele assim antes? gente perfilologia página 8256 primeira linha o elenco do tertuliário poderia esclarecer o que o professor Waldo quis dizer com consimba aratrosférica essa pergunta vem do Ceará de Barbalha gente quem vai explicar o que é consimba aratrosférica já que a gente está falando de reurbanização ninguém quer falar é que eu acho que tem que explicar o que é baratrosfera basta ligar a TV e ver o que está acontecendo com a nossa política eu dou esse exemplo todos praticamente todos os governos estão comprometidos para mim são todas consimba aratrosférica o que é baratrosfera se a gente olhar tem até verbete sobre isso tem um livro que só fala sobre isso um pequeno livro que chama Homo Sapiens Reurbanizados eu não sei se aparece aqui não dá para eu puxar agora agora deu doce pega lá tem só esse livro para o nosso amigo ler lá no Ceará Homo Sapiens Reurbanizados esse livro amigo ele escreveu justamente para explicar as consciências que vivem naquilo que o povo chama de infernão as consciex que estão presas nos infernões extrafísicos e que o professor Waldo chama de baratrosfera e que vem ressomando agora ultimamente em larga escala e essas consciexes ficaram presas nesses infernões durante um bom tempo porque elas não tinham condições de ressomar em função dos comprometimentos éticos e por aí mais que elas têm em termos de falta de de evolutividade e quando elas ressomam que estão em larga escala hoje elas trazem esse código ou falta de código de ética de cosmoética de moral e elas vão reproduzindo isso na vida humana e é por isso que a gente tem tanta barbaridade que está acontecendo hoje na sociedade então o professor Waldo nesse livro ele explica o que é reurbanização e ele faz um elenco de 100 consins que são consreus na verdade reurbanizados e que vieram hipoteticamente falando desses infernões que na conscienciologia a gente chama de baratrosfera são as consreus como ele colocou consin é tem vários então consin baratrosférica é aquela que tem uma ligação ética pensênica muito grande com o padrão desses infernões extra físicos e portanto o nível de moralidade de ética muito baixo quer falar? sim a minha dúvida é onde entra a para-extrapolação na consin baratrosférica eu estava pensando talvez no caso do FIEX quando ela é levada para o FIEX ela é elenco oi? ela faz parte do elenco faz parte do elenco então como? em que condição? porque para-extrapolação a gente pensa numa coisa que ele vai ser puxado para uma condição melhor então é uma pergunta onde que a gente pode dar exemplo de para-extrapolação para a consin baratrosférica para a consin baratrosférica? olha em tese vamos falar assim uma consin baratrosférica em tese pode ter extrapolação? pode a gente não sabe não é? a gente não sabe eu não boto a mão nessa cumbuca eu não boto a mão não é? totalmente pessoal a consin baratrosférica chega um momento que ela cansa de ser baratrosférica tem um momento que ela cansa da saturação ela satura e aquele momento predispõe a algum nível de extrapolação todo mundo a maior ou a menor um dia chega naquele cansaço pessoa estafa de tanto retiro a verdade é assim a extrapolação é para todos depende agora das capacidades de cada um é que eu acho que a extrapolação é uma parapedagogia cósmica para a evolução entendeu? então assim todo mundo passa por extrapolação só que uma uma consel a gente não sabe que tipo de extrapolação porque a gente já esqueceu mas a gente já passou também por isso então se você não vislumbra algo melhor em você algo melhor a atingir você não sai de onde você está você não sai de onde você está então isso é uma parapedagogia você precisa sentir a cenoura enxergar a cenoura até a cenoura para você se motivar às vezes a pessoa precisa disso Mabel eu queria falar no que o Eduardo perguntou sobre o extrapolação da consimba aratrosférica o Valdo falou aí umas centenas de vezes sobre o congresso subtilis que são as consins que tem problemas que gostam de ficar fazendo vídeos filmes e não sei mais o que aí na internet então elas passam por esse por esse processo muitas estão lúcidas que passam que tem eu conheço pessoas que falam que tem namorado no extrafísico então assim estão lúcidas quanto a condição do congresso subtilis é algo assim é estarrecedor então é um extrapolacionismo é baratrosférico e está dentro do contexto do debate infelizmente a gente tem que falar das coisas feias que a gente gostaria de falar de algo só positivo que o verbete a maior parte dele é muito positivo é a maior parte mas tem uma parte bem sempre há o dark side da história porque é a questão da interassistência o que adianta a gente ficar só evocando ideias positivas sem olhar para o outro que ainda está nessa condição negativa eu estou me lembrando aqui depois que a Fabiana falou e que a Marlene falou de uma daquele verbete que o professor Waldo fez a mega viragem do a mega viragem do mega sediador eu não sei se os dois são mega mas acho que é a viragem do mega sediador é a viragem do mega sediador e aí a gente perguntou durante a tertúlia como é que como é que ele virava e aí assim não é nada muito diferente do que a gente vivencia atualmente assim é uma 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 perda de um familiar é uma é a mãe que está passando mal a mãe está passando mal e tal o filho que foi captado isso é alguma alguma perda afetiva muito grande agora essa perda afetiva muito grande para ele ou ganho de uma afetividade para ele é se a gente comparar conosco agora deve ser uma distância mas aí eu fiquei me perguntando assim será que para um mega sediador que não vê o valor da vida de ninguém ter um filho para ele para poder amar aquele filho não seria uma entendeu eu fiquei pensando isso uma extrapolação eu não sei se é não mas eu fiquei pensando isso a gente desde que era vírus vírus não tem filho mas eu acho que é pois é mas assim é alguma coisa que faça ele dar valor à vida humana então alguma coisa algum episódio que faça ele que faz muito da vida humana e que ainda assim é falha é ser mãe é pois é o professor fala que isso é uma tecnologia que agora a gente não precisa mais tem mães e mães tem mães que matam os próprios filhos mas na maioria das vezes dá certo eu concordo com você que não é não existe um instinto materno nem instinto paterno eu concordo isso plenamente mas quem sabe isso pode sei lá nascer nele um amor pode ser um cão também não com certeza é possível que tem um gatinho que tem um gato enfim eu acho que tem que ser alguma coisa bem basicona assim pra começar a despertar o amor pelo outro a empatia né o problema de empatia posso continuar aqui gente na tecnologia página 8255 segunda linha quais são os para construtos chave na paratecnologia da intelecção dou-lhe uma vou fazer a pergunta de novo a Marlene falou já falei demais quais são os para construtos chave na paratecnologia da intelecção alguém tem uma hipótese eu tenho eu acho assim dentro da minha realidade que são as neo-verpons agora tem a neo-verpon de maneira geral são neo-verpons são os para construtos chave na paratecnologia da intelecção agora se vai ter a maior mais avançada ou menos avançada eu não sei depende da pessoa mas eu acho que neo-verpons são para construtos chave não alguém tem uma ideia diferente não então fechamos consenso por percebemos que nós estamos nesse nível pode falar nessa linha eu percebi que o verbete ele fala muito de paratecnologia paratecnicidade isso me chama um pouco de atenção queria até ver se a Adriana tem alguma coisa para falar também que ela estuda esse assunto mas assim acho que tem uma observação que dá para fazer é que o extrapolacionismo também eles estão sempre trabalhando no limite da consciência por isso que o processo da cosmoética ele é tão relevante compreender isso porque você chega no limite dela o máximo possível ela sai um pouco do padrão dela mas você ainda tem que manter dentro desse limite do que ela é capaz de processar ou não e aí eu entro assim numa outra abordagem e a gente enquanto assistentes e já fazendo um diálogo com o que a gente estava discutindo anteriormente nós enquanto assistentes o quanto que a gente não gera extrapolacionismos em outras consciências só pela presença pelo holopensene pela pensenidade e isso daí é um é um processo até inevitável dentro do processo da evolução das nossas interações então como gerar extrapolacionismos com paratecnicidade cosmoética e aí eu acho que muito paratécnica no sentido das equpexes que trabalham com a gente eu fiquei quando eu li o verbete eu fiquei com esse mesmo questionamento né que eu porque tanta paratécnica dentro do extrapolacionismo aí eu fui atrás do verbete paratécnica e a definição me ajudou a entender olha só a definição até trouxe a paratécnica é o processamento próprio da paraciência paratecnologia ou especialidade da consensiologia aplicada aos estudos específicos sistemáticos teáticos ou pesquisas dos fenômenos e realidades parapsíquicas ou multidimensionais a paratécnica estuda os fenômenos e realidades parapsíquicas ou multidimensionais da consciência da consciência então isso tudo eu imaginando dentro do que o professor Val estava propondo imagino eu que quando ele pensa em paratécnica ele automaticamente está ligado a parapsiquismo sabe que eu estou lembrando entendeu é como se fosse conceitos dentro de um mesmo bojo de assuntos vários construtos dentro de um construto maior então parapsiquismo obviamente é tudo paratécnica e se é extrapolacionismo que é algo parapsíquico que se é para extrapolacionismo que é pior ainda aí entra mais paratécnica entendeu entender isso foi que me confortou cognitivamente para entender o porquê que tinha tanta paratécnica uma abordagem metodológica com relação aos fatos e fenômenos da vida é mas a paratécnica é do parapsiquismo a técnica é da consciência humana a paratécnica é tudo que envolve a manifestação extrafísica da consciência e aí vale tudo oi pois não pois não mas é que eu fiz um verbete que eu chamei de auto paratecnicidade que é a questão do atributo da pessoa da qualidade da capacidade dessas habilidades energoparapsíquicas energoparapsíquicas e eu na época andei pesquisando esse tema e por que que eu pensei nessa nesse atributo enfim nessa condição e nessa capacidade foi a partir de experiência que eu tive em curso de campo e da minha perplexidade com essa esse diálogo esse manejo da auto paratecnicidade das consciexes amparadoras e a minha a minha paratecnicidade chumbrega e o quanto que isso dialoga com com a quantidade ou a o padrão enfim da paratecnologia usada num campo parapsíquico por exemplo assim tem tem uma relação grande né total então parapsiquismo e paratécnica ó Mabel eu tenho uma outra abordagem beleza sobre verpons que pra mim verpons é um para construto chave certo e o que que chama atenção é que o professor Waldo quando ele estava ali fazendo as minis tertúlias ele comentou que tinha muitas verpons que iam morrer com ele ele falou que não não desovou todas as verpons e que ele não teria massa crítica e que aquilo seria estupro evolutivo ele não poderia falar pensa e aí o que que ele comentou ele falou que uma das últimas verpons que ele soltou e que ele achou que não soltou é ótimo e que não seria pra essa vida foi a autotransafetividade é eu lembro disso então o que que acontece se eu pegar essa 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 verpon e eu colocar fazer uma introspecção sobre isso isso é altamente leva a extrapolação se eu nivelar para esse nível da verpon entendi agora é só vou passar pra ela que ela é entendida no assunto lá que ela estuda entendi não é só pra reforçar essa questão do parapsiquismo e a paratécnica o Valdo falou que quando a gente tá falando de paratécnica a gente tá falando pra pessoas parapsíquicas se a pessoa não for parapsíquica esquece que você não tá falando de paratécnica ele inclusive disse que um dos pré-requisitos pra ser pesquisador do colégio visível da paratecnologia era que no mínimo fosse tenepsista senão não tinha condições de estudar paratécnica e o pessoal não confundir que isso é muito comum que paratecnologia não é só para equipamento tem os para equipamento mas já tem até gente olha aqui vamos pensar aqui a técnica do estado vibracional era uma paratécnica a técnica do como que é? a TENEPS do arco voltaico a técnica da síndades assim só tô falando de parapsiquismo até agora a técnica da mega euforização e aí você vai então tudo isso são técnicas paratécnicas que mexem com parapsiquismo é o próprio manejo quer dizer o que embasa isso tudo do que eu entendo é o manejo que a consciência tem é o domínio que a consciência tem dessas paratécnicas independentemente de equipamento equipamento é um recurso isso eu tô falando para equipamento é um recurso mas imagina um serenão uma CL a competência dela para a técnica independentemente e pra encapsular e o encapsulamento que um parador faz às vezes num ambiente enorme agora é interessante né Mabel dentro disso que você tava falando que o professor Waldo ele optou por não usar a palavra paratécnica na escopédia por exemplo a gente tem são técnicas mas a maioria delas também são no fundo paratécnicas paratécnicas aí a questão de nomenclatura era opção dele ele evitava o professor Waldo tinha muito cuidado no uso do prefixo para ele cuidava muito para não banalizar enfim só um viés de contribuição também aqui na na Cognopos a gente discutiu há pouco tempo o verbete né Cognop polio me ajuda ele é trava língua é Cognop poliologia isso então vários diferenciais bem específicos e um dos diferenciais a mais em termos de paratécnica é que tudo que é construído aqui advém de paratécnicas desde o próprio laboratório serenário até todos os laboratórios que é a réplica do extrafísico Mabel a pergunta foi para a tecnologia intelectiva né não ainda não tem essa pergunta tá mas ainda não foi guarda um pouquinho que eu já chego lá foi o porquê a pergunta dele eu antecipei essa coisa porque para mim porque que tinha tanta paratécnica dentro do verbete era isso que ele estava ele estava raciocinando sobre isso e tem até uma extrapolação paratécnica aqui que é a sétima ele dá como um recurso é um recurso novo um recurso que você não está acostumado mas que você adquire né é uma metodologia nova vamos dizer assim Mabel e tem aqui o número 11 para microchip eu tenho nas minhas anotações que o Valdo falava que quando a pessoa era portadora de para microchip ou macrosoma que ainda que ela não tivesse desenvolvido nessa vida um grande parapsiquismo que ficava mais fácil para os amparadores atuarem porque era como se fosse o telefone vermelho a pessoa não está tão atenta mas os amparadores conseguem pinçar ela de alguma forma é um norteador exato uma búfala então por isso que ele colocou aqui eu achei ele até tem um binômio não tem? para microchip para microchip norteador não sei onde é que eu li isso mas enfim agora sim Rosa a pergunta é quais são as paratécnicas da paratecnologia intelectiva assistencial? então eu só queria contribuir aqui porque eu estou com a introdução da enciclopédia aqui e num parágrafo chamado paratecnologia ele coloca várias paratecnicas e aí ele chega na neologia como paratecnologia ele não fala que é da interdecção mas a neologia seria uma paratecnica da intelecção eu sugiro o colega deixa eu ver se é o colega o colega nosso lá de Ribeirão Preto eu sugiro que leia o verbete paratecnologia da intelecção já existe esse verbete escrito pelo próprio professor Val e ali vai dar ideia para ele de paratecnicas mas por exemplo vou dar um exemplo curso da enciclopédia técnica das três cadeiras que é a técnica que o professor Val do mesmo propôs porque não é uma paratecnologia intelectiva assistencial não? você pode ajudar Rabel mas eu tenho toda técnica relacionada ao desenvolvimento ou que que instigue e que compõe o parapsiquismo intelectual ou seja captação de ideias e doação de ideias porque é essencial tudo isso faz parte dessa paratecnologia da intelecção isso aqui é a tares é isso aqui é a tares gente todas as técnicas que faz tares tanto na hora de absorver captar informação e na hora de passar informação é da paratecnologia intelectiva assistencial no homo sapiens reurbanizados logo no início tem um capítulo chamado paratecnologia e aí ele faz uma taxologia de 100 técnicas para a escrita de verbete ele já antecipa a questão da enciclopediologia falando que qual é a argumentação dele é que para a gente trabalhar com com um assunto que estuda a consciência de modo integral falando de energia multisserialidade holossoma etc a gente não pode ficar somente com as técnicas de escrita que a gente já tem convencionais então ele criou essas 100 é claro que tem muito mais do que isso na introdução aqui da enciclopédia ele fala de um monte de outras mais específicas aqui mas aquelas 100 técnicas já são agora por exemplo Rosa a técnica da circularidade ela está aqui dentro claro que está aqui dentro que é uma técnica intelectiva assistencial e assim vai a técnica dos 50 dicionários e aí vamos para frente fala você queria falar Rosa você lembra o dia que eu perguntei para o professor Valdo sobre a ideia da enciclopédia e ele comentou a questão da legadologia da monja e leu aquele parágrafo você estava alguém estava na tertúlia ele leu aquele parágrafo você lembra daquela leitura do campo a origem de tudo isso não lembro não verbete legadologia não do verbete legadologia ele leu a informação que veio em bloco a partir da percepção do campo da monja para a ideia da enciclopédia tem o verbete legadologia que tem um texto explicando tudo muito ansiosamente sim não mas não é o verbete que ele leu ele leu uma outra informação não ele leu uma outra informação que depois ele incluiu no verbete ah ok ele falou entendeu o que ele leu aqui ele colocou no verbete depois e se tornou o verbete legadologia sim que isso tem a ver né o que eu lembro dele falar é que a monja tinha pedido para ele para fazer para incluir 500 verbetógrafos porque isso seria a forma mais fácil do grupo encontrar essas ideias em próximas vidas e eu lembro dele ter chamado a Dulce a Dulce era da Editares ela chegou atrasada e ele oh Dulce estou te esperando aqui para poder falar acho que era da Rosa e a Dulce e a Dulce mas eu estou na Editares não sei o que então assim eu lembro perfeitamente dele contar a história o pedido que tinha que ter 500 verbetógrafos e o povo todo falando 500 é impossível olha isso foi em 2010 ou 11 se não me engano foi tanto foi possível que já tem o que mais de 600 Rosa quantos tem já já vai chegar 700 gente chegar a mil é um pulinho quantos tem Rosa ou Dulce tem que olhar tem que olhar Mabel Oi verbete localização fala sobre isso estava assistindo ontem casualmente podemos ir para a próxima pergunta gente então vamos lá ó ainda agora é de São Paulo taxologia página 8257 item 9 favor expandir a extrapolação para empática alguém gostaria de falar da extrapolação para empática agora sabe o que me lembra você quer pensar em extrapolação você lê o capítulo 56 do projeções da consciência em que a monja 57 57 em que a monja ela vai andando por uma comunidade e ela sente a dor de todos do mundo isso é seria por exemplo provavelmente para nós uma extrapolação para empática você se conseguir colocar e sentir o que todos estão sentindo por exemplo para a gente entender o que seria essa parentatia mas nesse 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 relato do 57 algo que chega mais próximo de nós ainda é o próprio relato do Valdo que ele falou que verteu em lágrimas quando voltou para o corpo só de lembrar daquele contato com as energias super homeostáticas que ele não tinha condição de ter daquele nível então isso para mim é uma super extrapolação eu acho também e a outra que ele pergunta aqui gente é a extrapolação para energética alguém poderia falar mas eu acho que está bem explicado aqui ó o transbordo das seis balsames de novo capítulo 57 ó lá na hora isso aí seria para mim uma extrapolação mas é quando você consegue fazer vamos dizer essa mega exteriorização de energia naquela sensação maior de mega fraternidade começa com a mega euforização a mega euforização é o transbordamento das seis homens bem lembrado a mega euforização é o começo dessa história o capítulo 60 também consciência livre ele também manifesta quer falar não queria falar uma coisa sobre a extrapolação para empática ainda é que uma vez eu estava a consex do curso de campo ela tinha feito uma pergunta e ela respondeu assim para mim que se eu já identifiquei nessa vida alguma amizade que eu já reconheça que venha do curso intermissivo somente esse fato já é o suficiente para eu alcançar a maxi fraternidade numa vida que a partir dessas amizades do curso que a gente conhece aqui na vida intrafísica a partir desse fato é o suficiente para chegar na maxi fraternidade em uma vida eu fiquei tipo nossa que interessante e qual a conclusão que você chegou disso depois de pensar sobre o assunto então sobre o quanto o banalismo mas por que será a minha pergunta que eu faria é por que que a Conciex falou isso qual que é o link aí ah não que daí vai das perguntas que eu tinha feito para ela na hora que daí eu estava o que tem para ela não, não mas a minha nem quero entrar na sua intimidade mas é por que que ela disse que pensar num colega de curso intermissivo te levaria por que que ela pensou nisso gente alguém tem a sugestão você pensou nisso não ainda não Marlene você tem alguma sugestão eu tenho porque eu como assíduo aluna aqui nas Minas Tertulhas eu registrava tudo que eu ouvia o Valdo falou que o curso intermissivo nada mais era que uma reunião de ex-vítimas e ex-algozes então ali a gente fez as pazes né no extrafísico e estamos aqui hoje todo mundo convivendo é lógico que gente tem as amizades raríssimas de muitas vidas mas o fato é que a gente sim fez muita reconciliação e quando ele falava que essa vida vale por 15 é justamente por isso para você não precisar nascer em 15 famílias você convive com seus amigos intermissivos aí e que se você se der bem você se libera de 15 vidas essas são as informações que eu tenho registradas essa é uma hipótese mas é uma coisa boa para você pensar é uma coisa interessante é uma coisa interessante para você e aí a minha pergunta você precisa falar também você já identificou? não, já já identificou então, aí agora preciso chegar nessa vida interessante é interessante muito bom alguém mais posso continuar aqui? binomiologia final da quarta linha na página 8255 poderiam ampliar o binômio demanda interassistencial para extrapolação evolutiva alguém quer falar? quer falar? demanda interassistencial para extrapolação evolutiva aí tem uma coisa que você pode olhar por diversos vieses né mas um primeiro viés deixa ele falar primeiro já que você pegou daí eu falo o que eu penso não, é que eu achei engraçado porque entra na técnica de novo a demanda interassistencial pode ser um critério que a gente pode usar do ponto de vista técnico ou até que os que os amparadores maximecanismo utiliza na hora de fomentar uma para extrapolação é isso, é isso por exemplo um viés eu olho assim se a pessoa ela precisa atender um grupo uma outra pessoa e ela ainda não tem o traquejo falta tem algum trafal presente que pode prejudicar a assistência que tem que ser feita ela pode ter uma para extrapolação em função dos assistidos aliás eu penso que esse é um dos grandes motivos para os amparadores patrocinarem extrapolações porque ninguém sem consciência vai ficar só extrapolação por causa daquela pessoa mas é pelo efeito daquela pessoa sobre outras consciências é que isso que eu penso que a maioria das nossas extrapolações são extrapolações de função ainda claro ainda eu acho que vai ser sempre olha a gente a gente caminha para a singularidade do serenão o protagonismo do serenão mas ele está totalmente imerso no máximo mecanismo e a grande técnica para você ter para extrapolação é você se juntar com quem está mais acima fazendo o trabalho de mini peça essa é a grande dica para a gente poder ter coisas que a gente ainda não alcança sozinho Mabel eu acho também que é sempre só que eu fiquei pensando assim às vezes não é sempre imediato às vezes o amparador está precisando pode precisar do Eduardo para fazer uma tarefa daqui não sei quanto tempo aí pode ir preparando ele a cronêmica não é imediatista mas é mas é em função da assistência não tem outra eu também não tenho dúvida não é pelos belos olhos da pessoa de modo algum é porque ela vai ter para preparar para ela topar a assistência para ela dizer sim na hora que ela tem que dizer sim ela tem que ser às vezes preparada antes né é é é idade vem daí porque assim eu fico pensando da onde vem esse negócio da irresistibilidade é que você já experimentou em alguma extrapolação que aquilo é possível senão você não vai ficar irresistível eu acho que não eu estou entendendo eu fico pensando isso é uma hipótese minha você sentiu o cheiro né porque senão entendeu como é que você vai tornar para você uma coisa irresistível se é uma coisa desconhecida para você claro entendeu gente a nossa última pergunta então ó uma pergunta interessante interaciologia página 8255 terceira e quarta linha como funciona na prática a interação autocognição para a psicoteca olha amigo na prática se você for estrito senso é sair do corpo não é na prática para a psicoteca na prática estrito senso a pessoa tem que estar projetada e ter condições de entrar na parapsicoteca não sei como é que é isso ou então ser consciente né agora a segunda pergunta dele é quanto mais nos conhecemos mais acesso teremos a parapsicoteca quanto mais nos conhecemos mais acesso teremos a parapsicoteca será que é causa e efeito isso? assistência né a necessidade de assistência essa pergunta tem um certo sentido porque a pessoa só vai acessar a parapsicoteca eu penso no meu entendimento quando ela esgotar os próprios recursos aí é que ela vai ter quando vai precisar acessar a parapsicoteca tanto é que tem uma questão de merecimento aí no acesso não é só de capacidade eu não sei tem o outro lado por exemplo se eu lembro pegar o caso da Roselane né o que espera por ti é o que espera por ti era bem ainda por exemplo ali entre aspas primário né ali era uma necessidade assistencial uma demanda dela para atender uma demanda dela mas que repercutiu no grupo todo não é só por ela não é só por ela para atender um grupo porque para uma monja entrar nessa história tem muita coisa para monja e o Zéfiro entrarem na história né Babel para monja e o Zéfiro ela remove ela ajuda na mnemotécnica é uma mnemotécnica né então com a mnemotécnica com a memória da pessoa ativada a cognição dela melhora também claro tem uma relação direta né Mabel ele perguntou sobre a consciência baratrosférica só um comentário curto o contrário desse livro que o professor Waldo escreveu é justamente a manifestação cosmoética ok gente então acho que nós passamos do nosso horário a gente agradece muito a presença de vocês que nos ajudou aqui no debate as perguntas dos teletertulianos a gente passa para os nossos recados e até amanhã as pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença 13 perguntas online e 42 participações presenciais hoje nós temos os recados do André Chataloff curso de campo pangrafologia verbetológica Adriana Kawati curso síndrome do impostor em São Paulo Antônio Fontenelle quinta imersão em consciência ovetria boa tarde a todos e todas em nome da enciclo sapiens estamos aqui para divulgar o curso de campo pangrafologia verbetológica então bem no tema do verbete você já teve a extrapolação da pangrafia a pangrafia está ao seu alcance olha pode estar é só fazer a sua inscrição no nosso curso vai ser a quinta edição no dia 25 e 27 de maio e vai utilizar a técnica das três cadeiras justamente favorecendo o alcance da pangrafia a pangrafia é o emprego simultâneo de todas as modalidades de parapercepções possíveis no registro polifenomênico multímudo multidimensional abrangente e sofisticado das ideias das verdades relativas de ponta então o que acontece pessoal a pangrafia é o top do ponto de vista de uma pesquisa conscienciológica ou conscienciocêntrica como que será vai ter um campo pangráfico vai ser pela manhã onde terá um momento de reflexão ao colchonete vai passar por uma energização pelos epicons você vai ter a oportunidade de pegar papel e uma caneta porosa e fazer ali as primeiras impressões a posteriori no período da tarde nós vamos então digitar esse material e fazer debate aproveite essa oportunidade o curso acontecerá aqui ao lado do CAE no hotel Mabu Interlúdio inicia às 15 horas no dia 25 e termina às 17 horas no dia 27 as inscrições ainda estão abertas a poucas vagas corra mais informação www.enciclosaps.org ou telefones 21 02 1499 obrigado boa tarde em nome das juriscões eu convido vocês para o curso do meu livro síndrome do impostor superação pela autosscientificidade que acontecerá em São Paulo agora no próximo final de semana nos dias 28 e 29 de abril e é um curso sempre a requisito no qual abordaremos esse sentimento de fraude de impostura das pessoas quando elas escutam algum elogio ou perante alguma conquista este sentimento leva ao ansiosismo porque a pessoa acha que a qualquer momento tu pode ser descoberta que ela não é tão boa assim no curso nós veremos técnicas de autodiagnóstico e autossuperação da síndrome do impostor como a psicopatologia que pode ser autossabotadora inclusive autossabotagem da nossa ProEx maiores informações pelo e-mail São Paulo sem o tio sãopaula arroba juriscões ponto org telefone 11 986 11 5774 aproveito também para convidar vocês para que na sexta-feira no IPC em São Paulo no dia 27 a gente vai ter um talk show relacionado a este livro né síndrome do impostor superação pela autosscientificidade obrigado boa tarde a todos eu sou Antônio Fontenelle eu estou aqui representando a Conscius estou aqui divulgando a quinta imersão em Consciensometria essa imersão é sempre requisito ela ocorrerá de 29 de junho a 1º de julho deste ano né no hotel Interlúdio aqui ao lado do CEAEC essa imersão ele é representado pelo EPICOM Luiz Gonçalves os seus principais objetivos são ampliar o conhecimento quanto a própria realidade intraconsciencial favorecer a compreensão das prioridades recinológicas e evolutivas pessoais expandir a lucidez quanto ao papel pessoal da Max ProEx e tem o seguinte o seguinte programa dois campos e três workshop começa de sexta-feira que é o dia 29 né tem o check-in e tem o workshop à tarde sabe pela manhã será o campo o primeiro campo e à tarde o dois workshop que é o workshop com folos somático e o workshop homeostático pelo áudio diagnóstico e domingo o segundo campo encerramento quem tiver interesse as informações são para inscrição www.com.br .org.br ou pelo telefone 2102 1460 ou pela consus arroba consus .org.br uma boa tarde muito obrigado a todos hipidez mental especialidade mental somatologia verbetógrafo professor Valdo Vieira obrigado a todos e uma ótima semana do telefone e uma boa tarde e a todos e a todas a todos a todos examinando o o o o o o E aí 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 E aí